Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus! Que bom ter você conosco, novamente na nossa disciplina de homilética. E nós aqui estamos trabalhando como preparar o nosso esboço. Vamos aí para a nossa folha de rosto, para o nosso esboço propriamente dito, para nós vermos o que nós caminhamos até aqui. Então você vai ver, nós temos aí em tarjas pretas, nós temos o título que nós já trabalhamos. O título, apesar de já termos trabalhado, será a última coisa a ser escolhida. Ou seja, quando você já tiver terminado o seu esboço completamente, tiver feito a sua conclusão, a sua introdução, aí você vai falar assim, qual é o título dessa mensagem? Qual é o título que pode chamar mais atenção do meu ouvinte? Logo depois você vai ter também em tarja preta, que é aquilo que nós já estudamos, o texto base, ou seja, o texto da Bíblia em que nós iremos nos inspirar, ou que Deus irá falar conosco, ou através de nós, ao seu corpo. Logo depois o tema, é aquilo que nos foi pedido para ser pregado, ou aquilo que nós, ao observarmos o texto base, percebemos que é a máxima, é o tema importante, é sobre o que fala o texto. E por último, nós estudamos na última aula, estudamos sobre a palavra-chave, aquilo que vai chamar cada uma das divisões do nosso, do corpo da nossa mensagem. Ou seja, eu vou falar sobre tantos tipos, vou falar sobre tantas formas, sobre o que eu vou falar nesta mensagem. E por último, e agora, na verdade não por último, mas para essa aula, nós estudaremos o corpo da mensagem, esse que está em tarja vermelha. Você percebeu que eu pulei a introdução? Porque a introdução, ela é feita ao final da mensagem, ou seja, as últimas coisas são a introdução e o título. Então, para eu escolher a minha introdução, eu já tenho que estar com o corpo da mensagem todo pronto. Então, o que está em tarja azul aí é o que nós não estudamos ainda, a introdução e a conclusão, o próximo é a conclusão, e por último, nós vamos estudar a introdução como se fosse uma ordem mesmo de feitura. E aqui, hoje, nós iremos tirar um tempo para falar sobre o corpo da mensagem. O corpo da mensagem é a parte realmente mais importante, porque é onde nós iremos desenvolver, ou seja, é o que nós chamamos de desenvolvimento ou argumentação. É a parte que vai tratar de todo enunciado. Ou seja, nós temos diversos assuntos, uma variação de assuntos imenso, mas todos esses assuntos, eles estarão dentro desta mensagem. O assunto, ele é diferente do tema, ou seja, o assunto é o objeto que você deseja alcançar por inspiração de Deus, e o tema é que você vai dizer para o público que é o seu objetivo. Então, o assunto é aquilo que Deus vai conversar com o seu povo através de você. É todo o desenvolvimento, é toda a argumentação que ele vai desenvolver através da sua vida. Você, como canal do Espírito Santo, vai falar com este público. Nesse sentido, se encaixa bem aquela palavra que diz, não se preocupe com o que você vai dizer que ele vai colocar na sua boca. Ou seja, naturalmente, o esboço, ele não contém todas as palavras que vão sair da sua boca. Até mesmo porque ele não é um texto, ele não é um discurso escrito em parágrafos. Ele é realmente nosso. O esboço, ele serve para você trazer à sua memória exatamente também aquilo que Deus já falou com você em seu íntimo, no seu devocional. E aí você traz isso para o público em tópicos, e a partir dali você vai começar a ser um instrumento de Deus para falar com o público. Ou seja, quando eu deixo claro o meu tema, o assunto será discorrido pelo próprio Deus. Ou seja, Deus irá direcionar você no assunto. Então, não se preocupe, você é um instrumento de Deus para que ele fale com o seu povo. Então, vamos analisar agora alguns preceitos da argumentação. Então, preceitos esses ligados à matéria. Então, o primeiro preceito ligado à argumentação, ou seja, à matéria do sermão, do esboço. Vamos lá. O primeiro é a biblicidade. Os argumentos devem ser extraídos da Bíblia. Ou seja, aqui não estamos falando simplesmente do texto base. O texto base, naturalmente, ele é algo extraído da Bíblia. Mas nós estamos falando aqui dos argumentos que você vai usar no assunto que Deus irá direcionar você. Ou seja, tudo que eu for falar, o meu potencial de convencimento, no sentido positivo, não de manipulação, mas este potencial de convencimento, ele será extraído da própria palavra de Deus. Ou seja, eu posso citar determinado autor, claro, não tem problema. Você pode citar lá Lutero, ou Calvino, ou Spurgeon, não tem problema. Mas eles não serão a base, eles não serão aquilo que darão autoridade para o seu sermão. O que dá autoridade para o seu sermão é a própria palavra de Deus. Então, você puxa de outros textos aquilo que dá embasamento para o seu texto base, que vai dar o discorrer para o seu texto base. Então, o primeiro preceito quanto à matéria da argumentação do sermão é a biblicidade. O segundo preceito, só pegando um gancho aqui, algo importante, nós falamos sobre a palavra-chave. Se nós estivéssemos aqui, então, identificando a palavra-chave desse estudo, desse momento do estudo, qual é a palavra-chave? Preceito. Primeiro preceito. Segundo preceito. Terceiro preceito. Então, olha só que importante. Em qualquer área, no sermão, no estudo, você sempre tem a palavra-chave, que é aquilo que vai conduzir a sua lógica na transmissão do assunto. Então, o primeiro preceito é a biblicidade. O segundo preceito é a brevidade. Não seja prolixo ou mesmo cansativo. Alguns pregadores, eles têm, eles são mais, se expressam com mais palavras. Outros são mais sucintos, já são mais diretos. Claro que você tem que ter um equilíbrio, você não precisa também de passar por cima de determinado tema, como se você nem conhecesse ele, como se você nem tivesse. E realmente é isso que vai dar a impressão. Na verdade, ambos dão a impressão de que você não domina o tema. Tanto você ser rápido demais, olha, passou rápido demais, porque não tinha tanto conteúdo para falar. Quanto aquele que também fica ali falando demais sobre o assunto, sobre determinado artigo, dá a impressão de que ele não domina o assunto, que ele está enrolando para ver se, de repente, surge alguma sacada, alguma palavra de sabedoria, alguma coisa, alguém vem para ajudar ele. Então, o ideal da argumentação é que você seja breve em suas argumentações. Que você seja direto, ou seja, ser direto, ser breve, não quer dizer que você não possa gastar tempo, mas que você gaste o tempo que é coerente com aquilo que você está tratando. Naturalmente, existem elementos da minha pregação que eu posso tratar em um minuto. Eu vou dar ali uma etimologia da palavra. Naturalmente, eu não vou ficar dando dez minutos de etimologia. Agora, quando eu vou entrar na minha argumentação em determinado artigo, claro que eu vou gastar mais tempo. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre a pregação em púlpito. Agora, você vai ter outros tipos de estudos, você vai ter outros tipos de locais onde você vai gastar mais tempo. Então, se eu for falar sobre o amor ágape no púlpito, naturalmente, se ele for uma das minhas divisões, uma das divisões do meu sermão, eu vou gastar ali dez, quinze minutos falando sobre o amor ágape. Agora, se eu estou num seminário e eu tenho ali mais tempo a trabalhar isso, eu posso interagir com o aluno? Claro, eu posso ir ali uma aula, duas aulas, quarenta minutos, uma hora. Desde que eu tenha conteúdo para isso, eu posso fluir um pouco mais. Agora, lembrando que o ambiente de púlpito é um ambiente muito específico. E também estou falando em relação à cultura brasileira. Eu trabalhei na Ásia, fui missionário na China durante muitos anos. E ali nós temos um outro tipo de cultura também de pregação, uma outra disposição do ouvinte para o ouvir. Até mesmo pela distância que, em alguns momentos, alguns chineses se deslocam no contexto rural. Às vezes, a pessoa passou três, quatro horas andando e ela não vai chegar ali, vai escutar trinta minutos de pregação e simplesmente vai embora. Naturalmente, esse tipo de reunião vai ter comunhão, talvez vai ter uma palavra mais longa. Às vezes, a pregação não é tão longa, mas você vai ter mais de um, mais de dois pregadores ali, exatamente para justificar o deslocamento da pessoa. Agora, no contexto brasileiro, é muito importante você ser fiel ao tempo que aquele tema demanda em púlpito. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso segundo preceito. Nosso terceiro preceito é que o seu argumento seja conclusivo. É a conclusão. Ok? A argumentação não deve deixar questões ou subjetividades. Então, eu estou falando sobre determinado tema. que este tema, que esta minha pregação, que é diferente de um estudo, que pode gastar mais tempo, mas se a minha pregação não consegue fazer um bom fechamento sem deixar lacunas teológicas na mente das pessoas, talvez seja melhor, então, eu transformar este tema em um estudo para a escola bíblica dominical ou para o seminário, e que eu evite tratá-lo simplesmente no púlpito. Toda oportunidade que o pregador tem de falar, ela tem que ser uma pregação conclusiva. Qual é a conclusão? Eu não posso deixar isso para a margem da subjetividade, como eu disse. Ou seja, que a pessoa vai interpretar o que ela quis. Olha, na verdade, eu entendi que o pregador falou tal coisa. Se você terminou o seu sermão e alguém disse, penso que ele quis dizer tal coisa, isso pode ser um complicante aí para você. Então, você tem que ser o máximo assertivo, conclusivo, de forma que as pessoas compreendam o que você está falando e ninguém possa distorcer suas palavras. Apesar que toda palavra pode ser distorcida, mas que você dê trabalho a quem quiser distorcer a sua palavra. Então, conclusão, terceiro, o quarto, perdão, o quarto preceito é a instrução. Que o seu sermão seja instrutivo, a fim de que haja uma assimilação natural e uma rejeição ao erro. Ou seja, tudo aquilo que nós levamos para o púlpito tem que virar instrução, tem que virar ensino. É muito, é importante, é fundamental isso. Que o que você esteja falando vire instrução, vire ensino, para que as pessoas possam praticar e se afastar do erro. A sua pregação vai falar sobre algo que está sendo um desviante dentro da igreja. E, geralmente, as pregações tratam sempre, de alguma forma, mesmo que ela mostre um caminho positivo, mesmo que ela esteja falando sobre o amor, a pessoa tem que compreender que o contrário desse amor é o erro. Para que ela se afaste disso, para que ela possa aplicar isso em sua vida prática. Então, a instrução, toda pregação, ela deve ser instrutiva. Claro que nós temos hoje uma gama de pregadores que gostam de ser muito engraçados, que gostam... A questão de ser cômico não é algo necessariamente pejorativo, mas ela não deve substituir a instrução na sua pregação. E lembre-se, claro, tudo em exagero é algo negativo. Porque as pessoas não são chamadas para a igreja para serem simplesmente motivadas. Elas não são direcionadas à igreja para simplesmente darem gargalhadas. Elas estão ali para serem instruídas, para serem orientadas. Então, esse é o nosso quarto preceito, a instrução. Agora, observe o modelo que nós vamos começar a falar em relação à forma, à forma da pregação. Observe esse modelo aqui. Agora, eu dividi ele em duas, como se fossem duas colunas. Porque esse daqui já se parece mais com o que nós teremos no nosso final ali. Naturalmente, você não precisa de fazer na sua folha, no seu ofício ali. Você não precisa de fazer duas colunas. Você pode fazer uma coluna só. Aqui eu coloquei em duas colunas para ficar mais fácil a visualização na sua tela. Mas, observe, nós temos o título, o texto base, o tema, a palavra-chave, a introdução. E aqui eu fiz uma divisão em três do corpo. Nós temos primeira, segunda, terceira divisão. Essas divisões são chamadas de subtítulos. É o que está aí entre parênteses, os subtítulos. Então, nós temos três divisões com subtítulos. Quantas divisões eu posso ter? Quantas você quiser. Mas a verdade é que, quanto menor for o número de divisões que você tiver, mais fácil vai ser a anexação dos subtítulos da sua pregação. Então, se eu for pregar sobre o amor, E aí eu falo sobre nove, dez tipos de amor. O amor do pai pelo filho, o amor da mãe pelo filho, o amor do irmão pelo irmão, o amor do amigo. Olha só, eu já estou ali dividindo tanto que as pessoas não vão mais poder contar para os outros. Agora, se eu fizer dois artigos, se eu fizer três artigos, certamente a pessoa sairá da sua pregação com uma possibilidade muito maior se alguém perguntar assim, sobre o que o pastor pregou? E ele respondesse, olha, ele pregou sobre três coisas. Ele vai responder lá da forma que a palavra que ele tiver. Nós sabemos que são artigos ou divisões. Mas ele vai dizer, ah, ele pregou sobre três tipos de amor. E aí ele vai falar lá, se for dez, se for doze, ele já vai ter mais dificuldade. Então, as divisões, elas devem ser claras em nossa mente. Se não, é melhor deixar o sermão para depois retomá-lo no tempo melhor, em outra ocasião. Então, você tem que estar bem claro assim, quais são, quantas são as divisões do meu sermão. Elas são sempre iniciadas pela palavra chaves. Ok? Sempre iniciadas pela palavra chave. E o seu desenvolvimento, ele vai estar ligado à introdução. Ou seja, na verdade, a introdução mesmo, sendo a última coisa que você faz, você tem que fazer uma introdução que seja coerente com tudo aquilo que você vai estar colocando no seu desenvolvimento aqui. Agora, vamos pegar um quadro preenchido aí, para você, novamente em duas colunas, para você entender bem o que eu estou falando aqui. Então, eu coloquei, por exemplo, um exemplo aqui para você. título, o poder da oração, texto base, 1 Timóteo 2.1, o tema é a oração, a palavra chave, é tipo. Então, olha só, vamos para a segunda coluna. Primeiro tipo, primeiro tipo de oração. Então, súplica, aí eu coloquei. Aí, você vai perceber que embaixo desse, do subtítulo, existem algumas coisas aqui, na verdade, não é que você tem que ter ela em todos os seus artigos, mas eu coloquei como exemplo. Então, vamos lá. Primeiro, texto. O que é o texto? Abaixo desse texto, você pode ter outros textos que fundamentam o seu texto base. Então, aí você pode ter outros textos fundamentais. Você pode extrair do mesmo texto? Pode também, sem problema. Subdivisão, você pode, além do subtítulo, você pode ter subdivisões. Eu coloquei A, B, é porque quando você coloca uma subdivisão, então você coloca ali 1, o numeral romano, e embaixo você pode colocar A ou B. Aí, alguém pergunta assim, poxa, mas eu tenho que colocar numeral romano? Eu tenho que colocar A, B, eu não posso colocar um marcador, uma numeração, igual a hoje. Pode? Claro, querido, você pode, não tem problema, tá bom? Não existe uma regra de ABNT para os esboços, para os sermões. Na verdade, nós temos toda a liberdade de fazer da forma que fica mais livre para nós. O pregador, ele tem essa liberdade. Agora, eu tenho que te dar um exemplo aqui, então, o que você vai encontrar academicamente, como se ensina, é dessa forma. Você pode utilizar aquilo que for mais fácil. Se for mais fácil você colocar uma bolinha, um pontinho, mas de forma que enfatize que dentro do seu subtítulo, dentro da sua primeira divisão, você tem outras subdivisões. Que fique muito claro, porque se você se perder, estiver nervoso ali, vai ser mais fácil você achar algo que está devidamente numerado, marcado, vai ficar mais fácil. Aí você vai ter, voltando ali ao nosso esboço, você vai ter a explicação, sua explicação ou sua argumentação, ela pode ter ilustrações. Não é que todo artigo, toda divisão, ela tem que ter uma ilustração. Então, por exemplo, súplica, eu tenho uma ilustração sobre súplica, mas pode ser que sobre interseção eu não tenha uma ilustração. Mas se eu tiver uma ilustração sobre todos eles, vai ficar mais fácil do ouvinte entender. Por último, eu tenho uma aplicação, ainda não é a aplicação que nós vamos fazer na conclusão, mas eu digo que até dentro da sua ilustração, você pode semear uma aplicação. Ou seja, você ilustra o que é a súplica, e você já fala, olha, para nós funciona mais ou menos dessa forma aqui. E por último, você vai perceber que tanto antes, na primeira coluna, lá embaixo da introdução, você tem algo chamado transição, e ali para frente, na segunda coluna, embaixo de cada artigo, embaixo do primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo, lá embaixo em vermelhinho, vai estar escrito transição também. Por quê? Você tem que se importar, quando você monta o seu esboço, em fazer cada artigo ter a sua transição para o outro. Então, eu tenho a minha... A primeira transição que eu coloquei foi logo embaixo da introdução. Por quê? Eu vou falar toda a minha introdução, e por último, eu vou fazer... Eu vou transicionar isso para o corpo da mensagem. Ou seja, eu coloquei ali embaixo. Vejamos agora três tipos de orações poderosas. Ok? Então, essa daqui é uma transição que vai estar ligada mais à questão do afirmativo, do imperativo. Olha, agora a gente vai ver. Agora a gente vai fazer. Mas poderia ser uma coisa... Então, poderia também. Eu poderia, por exemplo, colocar a transição da introdução para o corpo assim. Mas como nós podemos orar de forma poderosa? Ok? Então, você pode ter uma transição interrogativa. Não tem problema. Já do primeiro tipo para o segundo tipo, terceiro tipo, ou seja, do primeiro artigo, segundo artigo e terceiro artigo, eu tenho que ter uma transição mais sutil. Ela não precisa ser interrogativa, porque eu não estou apresentando... Eu estou fazendo uma coisa ligada à outra. Então, essas transições ali que tem entre os artigos, elas estarão ligadas... Elas estarão ligadas a essa questão da conexão que o primeiro tipo, que é a súplica, tem com o segundo tipo, que é a intercessão, com o terceiro tipo, que é a ação de graça. Na verdade, nesse texto de 1 Timóteo, ainda existe um outro tipo de oração, que é descrita como oração mesmo. Aí, o sermão, se fosse ser feito, seriam quatro artigos. Ok? Seriam o primeiro tipo, o segundo tipo, o terceiro tipo e o quarto tipo. Aí, você vai perguntar, mas no final do terceiro tipo, eu já não acabei o meu sermão? Por que existe transição ali também, que é a ação de graças? Porque você vai fazer uma transição para a conclusão. Então, você tem que saber como é que eu termino esse assunto aqui de ação de graça, esse artigo da ação de graça, e eu passo, eu vou para a conclusão, sem que fique um corte, uma parada muito grande. Então, é fundamental que você tenha transição, se importe em fazer transições, que sejam afirmações ou que sejam questões, de cada um artigo para o outro. Então, aqui está um exemplo bom de um sermão, que foi extraído de um só versículo, e ele está bem completinho. Olha só, tem a transição, tem a palavra-chave, não tem a introdução ainda, mas não importa. Tem tudo ali para nós, e tem os elementos que nós precisamos ali. Então, aplicação é tornar o texto relevante. Você vai conectar a passagem com a experiência moderna, ou seja, mesmos problemas, mesmas soluções. Quando nós falamos ali pouco antes, voltando ali ao esboço, você vai perceber que tem a aplicação antes da transição. É isso que eu estou falando aqui, ok? Que cada artigo seu seja trabalhado para que ele seja relevante para a pessoa. Então, voltando lá no quadrinho, se eu vou falar sobre súplica, antes de eu fazer minha transição, como é que suplicar pode ser relevante para mim? Como é que suplicar pelo outro pode ser relevante para mim? Como é que intercessão pode ser relevante para mim? Então, torne o texto relevante, torne o texto útil para a pessoa. Então, vamos falar agora novamente sobre preceitos. A nossa palavra-chave do estudo aqui novamente. Sobre alguns preceitos ligados à forma, relativos à forma, ok? O primeiro preceito é que os argumentos devem ser reduzidos em número. O que quer dizer isso? Usualmente três, mas não tem nada que te obrigue a fazer em três artigos. Mas o ideal, como eu disse antes, é que você tenha menos artigos para o seu ouvinte poder fixar a sua pregação. Já falamos bastante sobre esse preceito, falamos um pouquinho antes. Então, vamos para o nosso segundo preceito aqui. Eles devem ser distintos. Cada um precisa ser realmente um novo argumento e não apenas uma repetição sobre uma forma diferente. Ou seja, se eu fosse voltar naquela minha pregação ali que eu mostrei para vocês há pouco, súplica tem que ser diferente de intercessão. Se o primeiro artigo é súplica e o segundo é intercessão, eles têm que ser coisas diferentes. Até quando eu pego oração, é um tipo de oração. Oração é um tipo de oração. Aí, como é que eu vou abordar isso? Parece uma palavra, parece um pleonar, sumir para cima, descer para baixo, mas não é. É porque quando o texto ali, quando Paulo fala pela súplica, pela oração, pela intercessão com a ação de graça, a oração, ela tem ali o sentido da conversa, do recôndido, de se esconder, de estar só você e Deus, de bater papo, de ouvir a Deus. Então, eu vou na etimologia, eu cito a palavra. Então, mesmo que a palavra ali fosse oração, apesar de eu ter tirado intencionalmente do nosso esboço ali, mesmo que fosse a palavra oração, etimologicamente, ela significa algo diferente de súplica e algo diferente de intercessão e algo muito diferente de ação de graça. Então, os artigos, eles devem ser diferentes. Cada artigo deve apresentar algo realmente novo. O terceiro preceito, relativo à forma, ao formato, à estética ali, às divisões da argumentação, eles devem ser naturais. Ou seja, os argumentos ou divisões devem estar claramente no texto escolhido. Nunca vamos forçar uma divisão. Existem pregadores que eles vêm, principalmente no sermão temático, o sermão é muito bom, o tema é muito bom, e aí ele está pregando ali sobre determinado texto base, e, de repente, ele começa a falar sobre algo que tem a ver com o tema, mas não tem nada a ver com o texto que foi escolhido originalmente. Ou seja, o texto base virou um pretexto, ele foi só forçado. Então, as divisões têm que surgir naturalmente. Não é que todo sermão tem que ser textual, extraído só do texto base, mas aquele texto base, ele tem que me levar, ele tem que chamar para outras coisas, senão eu estou usando pretextos ali, não estou falando de uma forma completa. Então, o terceiro preceito é que tem que ser natural. Você não vai montar um artigo só porque você gostou daquele artigo, daquela palavra. Não, você vai realmente falar sobre aquilo que Deus quer que você fale, sobre aquilo que o texto está falando, ok? Quarto preceito, devem ser coordenados, além de relacionados com a proposição, ou seja, com propósito, com aquilo que Deus quer falar com o seu povo, eles precisam estar relacionados entre si. Então, voltando àqueles textos lá que eu falei, são quatro tipos de oração. Então, todos eles estão coordenados dentro daquilo que é oração. Então, nós iremos trabalhar eles de forma coordenada. Eles não têm que estar desconexos ali, um artigo que não tem nada a ver com o outro. Aí eu coloco quatro tipos de oração e o último tipo é algo a ver com qualquer outro tema que seja importante. Aí o último tema lá eu coloco perdão. Ah, mas por que quando eu perdoo eu oro pela pessoa? Calma, mas perdão é um outro tema. Oração, oração. Então, a gente vai, ainda que eles possam se conectar em outro contexto, se eu tivesse um outro tipo, se eu estivesse falando, por exemplo, sobre disciplinas espirituais, ou sobre como viver uma vida plena diante de Deus. Aí eu vou colocar oração, perdão e tal. Mas nesse contexto ali que eu estou apresentando, onde eu vou falar, onde o meu tema é a oração e o meu título é o poder da oração, aí o perdão já não se encaixa. Eles se encaixaram em outro contexto, mas nesse contexto ele já não vai se encaixar. Então, eles têm que estar coordenados os artigos. No nosso caso ali foram três artigos. O último preceito relativo à forma é que eles devem ser completos. Isso se consegue mediante a demonstração cabal, ou uma análise satisfatória do assunto. Nós já conversamos sobre isso nessa aula um pouquinho antes, que é quando nós falamos que cada assunto deve ter o seu fechamento completo. Ele não deve deixar margem para subjetividades, para posterior interpretação, de forma nenhuma. Mas ele deve ser completo. Então, esses daqui são os preceitos relativos à forma. Então, falamos sobre a matéria, sobre o assunto que vai ser tratado. E agora nós falamos sobre o formato dele, que é muito importante para nós termos o escopo do nosso esboço. Vamos ver aqui, então, um exemplo negativo, negativo, errado, de sermão. Então, olha só, voltando aqui a uma folha de rosto. Nós temos o título, Jesus Voltará. Texto, base, é Atos 1, 11. O tema é a volta de Cristo. A palavra de Chá para nós não foi importante, introdução e transição também não. Mas vamos lá para o corpo da mensagem. Primeiro, Jesus virá para condenar o mundo. Primeiro artigo. Segundo artigo, o mundo será condenado no último dia. Terceiro artigo, muitos ficarão de fora. E quarto artigo, a prostituta não foi condenada. Ok, está lá Atos 1, 11. Você percebe que pela própria proposta da organização dos subtítulos, ficou difícil até de eu organizar a minha palavra-chave. Porque nós teremos que quebrar a cabeça para encontrar a palavra-chave desse sermão aqui. Mas olha só, vamos lá. Considerações sobre esse modelo aí que você viu. Primeiro, o tema está até bom. O tema está bom. Vamos começar analisando algo que está interessante. O tema está bom. Jesus voltará. Ok, a volta de Jesus Cristo. Ok, sem problema. O primeiro tópico, ele está correto, pois tem relacionamento com o tema. Vamos voltar lá no quadrinho lá. O primeiro tópico. Jesus virá para condenar o mundo. Ok, apesar de ser negativo, está falando de condenação, ele tem relação com o título. Está na linha ali. Terceira consideração. O segundo tópico não foi bem estruturado, pois é quase idêntico ao primeiro. Observa lá. O pregador repete muita coisa que ele já disse no primeiro tópico. Observa bem. O primeiro tópico é, o primeiro artigo, Jesus virá para condenar o mundo. O segundo é, o mundo será condenado no último dia. Espera aí. Jesus vai voltar no último dia. O mundo será condenado no último dia. Então, os dois basicamente falam a mesma coisa. Mesmo que ele queira enfatizar essa questão do último dia, nós percebemos que ele vai repetir muita coisa. Ou seja, o sermão, ele já começa a ficar cansativo, enfadonho e tudo isso. Quarta consideração sobre esse modelo equivocado. Neste terceiro tópico, o sermão começará a ficar extremamente cansativo, pois será a reprise daquilo de tudo que os outros dois anteriores. Ou seja, eu já repeti muita coisa de um com o outro. Agora, muitos ficarão sem salvação. Ele já está falando do mundo que vai ser condenado, que o mundo vai ser condenado no último dia. Agora, ele vai falar sobre alguns que vão ficar sem salvação. Ou seja, não é um assunto completamente diferente. Não é um tópico completamente diferente. Ele poderia ter inserido que muitos ficaram sem salvação dentro do primeiro ou do segundo artigo. E ter feito, talvez, até um sermão com três artigos aqui. Então, ele poderia ter inserido lá. E a última consideração é que a quarta, a última divisão, apresenta um tópico que é mais uma ilustração do que propriamente uma divisão. Ou seja, essa questão da prostituta que não foi condenada, ela poderia ser uma ilustração dentro dos dois artigos, ou dos três artigos ali que fossem escolhidos. E ela, se ela fosse ser transformada em um artigo aqui, ela apresentaria algo extremamente novo. Não faria muito sentido também para o sermão que está sendo construído. Seria algo muito novo. Não novo no sentido positivo, mas algo desconexo, algo sem conexão com os outros artigos ali. Talvez estaria falando mais sobre misericórdia, sobre graça, do que sobre a volta de Cristo, que é o tema central ali. Ainda que a misericórdia e a graça estejam presentes na volta de Cristo, esse tema ali, como essa divisão, a prostituta não foi condenada, ela estaria apresentando um tema novo, que mereceria um outro esboço, um outro sermão para ele. Então, nós temos aqui um exemplo, um modelo de um sermão bem confuso, para vocês perceberem como é que pode se tornar cansativo. Ou seja, em resumo, o que você tem que praticar é trabalhe bem as suas divisões, que elas façam sentido, que tenham um tempo bem dividido, mas ao mesmo tempo elas não venham comprometer a integridade da palavra, do assunto que Deus quer transmitir através de você. Deus quer falar algo através de você. E você quer ser esse canal de Deus. Agora, o que você vai apresentar tem que ser de forma coerente. Nós falamos anteriormente sobre pessoas que preferem pregar de forma mais intuitiva. Isso não é um pecado, não é um erro, não tem problema nenhum. Mas nós percebemos que quando nós fazemos a coisa de forma intuitiva, existe uma linha intelectual que talvez não vai ser transmitida. Muitos alunos, outro dia um aluno me chamou no final da aula e ele perguntou em relação se eu tinha visto a pregação de determinado pastor na igreja. Eu falei, eu vi, era um pastor muito jovem, eram seus primeiros sermões ali. E aí ela falou assim, olha, eu não entendi determinada coisa. E eu já tinha visto o sermão do pastor e eu já tinha percebido que ele, como era um pastor mais jovem, ele não seguiu algumas regras humiléticas. Então ele pregou um sermão muito inspirativo, muito motivador. O problema é que determinado texto que ele usou e aplicação que ele fez trouxe interpretação dúbia. Tanto foi dúbia que um outro rapaz estava ali presente e ele falou, não, mas eu entendi isso. Aí ela falou, não, mas eu entendi aquilo. Então ficou o mesmo texto, o mesmo sermão, mas uma interpretação dúbia. Não existia ali coerência. Por quê? Porque ele não fez uma boa divisão dos seus artigos. Ele não fez uma linha de transição de um artigo para o outro. E principalmente, a gente vai estudar daqui a pouco, ele não fez ali uma boa conclusão de forma que tirassem dúvidas, aparassem as arestas que poderiam ainda ficar ativas. Então é muito importante que você trabalhe, sim, a sua argumentação de forma que ela venha a ser completa e conclusiva. Eu gostaria de deixar para vocês, por último, nessa aula, só uma lista de palavras-chave. Na última aula, eu passei para vocês uma referência de livro, mas eu acho interessante, de repente, a gente ter esse slide aí na sua tela, essa imagem na sua tela, e você ter uma lista de palavras, mesmo que seja para você copiar ou para você pensar quando você estiver fazendo o seu sermão. Então, para nós terminarmos, eu vou passar para você essa lista de palavras-chave aqui. Vamos dar uma olhadinha nelas. Olha só que interessante. O que eu posso usar para começar os meus artigos? Três alvos, quatro argumentos, dois aspectos, três atitudes que vão mudar o mundo, duas causas, três causas, quatro causas, nove efeitos, cinco evidências, fatores, fatos, fontes, lições, manifestações, marcas, meios, métodos, motivos, necessidades, objetivos, ocasiões, passos, provas, verdades, virtudes, etc. A palavra-chave, ela é muito importante para direcionamento do artigo. Agora, note, todas essas palavras, quando você for escrever, já escreva no plural, porque elas são fundamentais para nós direcionarmos para onde a nossa pregação vai, para onde os nossos artigos estão indo. Se eu falo que eu vou falar sobre forma, eu vou falar sobre uma coisa. Se eu prego sobre métodos, é diferente. Se eu falo sobre alvos, Deus irá falar uma coisa nova para o seu povo. Então, em tudo, busque a Deus para escolha, principalmente para esses que vão ser os títulos ou subtítulos. Então, o seu título vai estar regido por algo, mas o seu subtítulo vai estar regido pela palavra-chave. Busque em Deus e que esses exemplos aqui possam ser uma bênção na sua vida também. Até a nossa próxima videoaula. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto